Olá galera, tudo bem com vocês? Beleza? Hoje irei falar sobre o jogo Don't Starve Together para PC. Esse jogo, Don't Starve Together, é a expansão multiplayer autônoma do jogo de sobrevivência Don't Starve. Construído para multiplayer, a New Rain explora o mundo de Don't Starve, agora que Charlie assumiu. Este game inclui expansões e diversas novidades do seu antecessor, adicionando novos personagens, estações, criaturas, biomas e novos desafios. Bom, vamos lá, basta de falar, vamos ao que interessa. Estou trazendo hoje um passo a passo para a criação do servidor dedicado para o jogo. É, o Don't Starve Together. Já que muitos têm dúvidas sobre as etapas, o que é realmente necessário, como configurar os mods, cenário, entre outros. Nesse primeiro vídeo, eu explicarei o básico para criar um servidor dedicado, fácil, rápido e configurado. Então, vamos aos ingredientes? Partindo para a segunda etapa, inicialmente nós temos que verificar esse item que está à sua direita da tela, na descrição, que é a configuração do seu micro. Se ele não se adapta ao mínimo possível, não adianta, ele não vai rodar legalzinho, não, nem vai rodar. Vai ficar muito lento o seu servidor, porque o mínimo dele são seis, você consegue colocar seis usuários. Você pode diminuir, conforme a quantidade que você quiser, mas para o mínimo, a base pede para o mínimo. Para seis, essa configuração, essa especificação que está aí. Partiu, vamos embora para a outra etapa. Vamos baixar o arquivo base para fazer o servidor. Vocês podem seguir, podem fazer uma busca no Google, pelo Steam CMD. O primeiro link, que é o da Valve, ele já vai trazer todo o item que você necessita, que é um executável. Dessa rolagem, a primeira vez, vai até download Steam CMD. Ele já informa qual o endereço que tem que ser criado na raiz do disco local, ou aonde o jogo está instalado. Por exemplo, se o seu disco principal é o C, vai ser o C. Se o seu disco principal é o D, é, 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 independente. Faça o download do arquivo. É pequenininho, são 700 e poucos cabais. Não chega nem ao nela. Ok, vamos fechar, partir para a pasta, download. E vamos extrair ele aqui. Pronto, foi extraído. Ele criou um arquivo Steam CMD.exe. Vamos executar esse arquivo. Ih, não pode ser executado aqui. Foi errado. Viu? Não pode ser extraído aqui. Você pode recortar ele, e tem que criar na pasta onde ele estava solicitando. A pasta principal. Tem que vir na raiz do disco. Do disco do seu computador, disco C. Nova pasta. E no nome da pasta, Steam CMD. Abra a pasta, cole o arquivo aqui dentro e execute ele. Aguarde. Ele vai fazer o download da base para ser gerado o servidor. Concluindo, ele informa que é um download e update, mas nada mais é do que a base. Se você voltar na pasta, ele começou a criar os arquivos agora. Agora ele vai baixar uma segunda etapa, que são os arquivos adicionais. Concluindo, ele criou mais alguns arquivos e apresentou no prompt da Steam, o cursor piscando no final. Isso informa que ele já concluiu toda a atualização. Você pode digitar o kit, ou simplesmente ir lá no X em cima e fechar. Ele encerra. Veremos que aqui dentro foram criados vários arquivos e algumas pastas. Essa é a base para quem vai utilizar o servidor. Ele não serve somente para o Don't Starve. Para quaisquer outros jogos que criem servidor, ele poderá ser utilizado também. Vamos lá, vamos em base. Próxima etapa agora, fazer a configuração do perfil para o jogo. Agora vamos criar o servidor dedicado. Primeiro de tudo, vamos criar a pasta dele. Você vai em documentos, clay, cria uma nova pasta aqui dentro. Não pode ter espaço o nome. Os servidores vão ficar aqui dentro. Por enquanto está vazio. Vamos para a mágica do jogo. Essa pasta que eu acabei de abrir, do Not Starve Together, é onde nossos gameplays ficam salvos. Só tem um. Eu vou excluir esse. O melhor modo de você criar um server sem ter que ficar editando manualmente cada etapa, é você criar um server normal, sem ser dedicado, e utilizar ele como base para o server dedicado. Eu vou mostrar como que é feito isso agora. Um modo muito mais expresso de configuração. Vamos lá. Eu vou abrir o Don't Starve Together. Agora. E excluir aquele gameplay que já tem salvo ali. Você não precisa excluir. Como consta aqui, eu só estou usando a linha 1. O cluster 1 equivale ao primeiro. Cluster 2, 3, 4 e 5. Eu não quero nenhum ali. Vou excluir ele. Ele é o server. Eu vou fechar. Vou fechar. Está vazio. Eu vou apagar tudo que está aqui dentro. Feito. Limpo. Agora vamos iniciar novamente para criar o nosso server, que será o dedicado. Inicialmente, ele não vai ser dedicado. Se você sair do jogo e fechar, ele encerra do online. Para ele se manter no online, nós temos que iniciar ele fora do aplicativo, fora desse jogo. Vamos lá. Host Game. Escolha qualquer uma das classes. Vou fazendo três. Together. E cooperativo. Você pode dar o nome do server que você quiser. É. Aqui pode ter espaço. Vou colocar uma descrição. Coloquei o nome do nosso canal. E as outras etapas, você pode alterar. Quantidade de jogadores. A quantidade de jogadores, você pode aumentar. Pelo aplicativo, pelo jogo, ele não te dá suporte acima de seis. O modo já está online. Vamos em campo, que é o mundo, né? O que muita gente me solicita é que sempre aumente o mapa. Eu sempre coloco em Hug, que é gigante. Vamos lá. Mapa. As cavernas também. Eu aumento. Coloco as gigantescas. A parte principal é essa. São os mods. Você já edita o seu server com os mods que você quiser utilizar. Se quiser mod, tudo bem. Se não quiser também, fica a seu critério. Eu só vou fazer uma marcação dos mods básicos que eu utilizo. Pronto. Agora vamos gerar o mapa. Ele está iniciando o server. Pronto. O server é iniciado. Se eu quiser, eu posso entrar, escolher meu personagem e iniciar ele. Se eu voltar na pasta que está aberto lá atrás, ele já criou um cluster 3, que é a base dele. Vou fechar o jogo. Não preciso mais dele. Encerrei. Encerrei. Agora o que eu faço? Vamos copiar esse cluster 3, voltar na pasta Clay, em documentos, Clay. Abrir a pasta servidor dedicado, ou o nome que você criar, colar aqui dentro e dar o nome para o seu server. Vou botar o servidor dedicado 1. Não pode ter o espaço, lembra? Essa é a base do jogo. Essa é a base de tudo. Se você ver o tamanho da pasta, são 8.15. É pouco para o tamanho do mapa. Mas inicialmente não entram arquivos aqui. Você não tem nenhum vetorial, nada. Ele utiliza a base do jogo. O que nós iremos alterar sempre vai ser o cluster. É onde vem as informações básicas do jogo. Que será o gameplay, o modo survival, maxplayers. Você pode aumentar a quantidade de jogadores. Está vendo o que eu te falei aqui? Que aqui a base são 6. Você pode aumentar a PVP e pausar quando não tiver ninguém. Você pode alterar, está vendo? Ele está marcado para não ser somente de rede. Você pode colocar somente de rede e entre outras informações que mais à frente eu vou explicar. E esta etapa tem vários sites informando para você configurar tudo manualmente. Eu não acho legal configurar manualmente. Vamos lá. A sua base já está toda pronta. Já está com o mod, que é a base que você vai utilizar. Você não precisa configurar mais nada nele. Caso você queira, você pode adicionar aqui em cluster, em networking, o seu grupo. Se você tiver um grupo na Steam. E entre outras informações. Depois eu vou colocar na descrição do vídeo o que você pode inserir a mais aqui. Seu server já está pronto. Seu servidor já está pronto para ser iniciado. Porém, para iniciar ele, nós precisamos de um comando. Nós teremos que vir na pasta Steam.cmd. E utilizar a pasta APPS. Se tinha APPS. Mas ainda não tem nada. Por quê? Não foi aberto nenhum, nenhuma vez o game. Para tal, você vai voltar lá. Em Clay. Servidor dedicado. Dentro do seu primeiro serve. Criar um novo documento aqui. Abre um dos dois. Qualquer um dos dois que já estão aqui. Vai no menu arquivo. Salvar como. Ele vai salvar no endereço que está atualmente. Você vai salvar com o nome de... Iniciar. Não precisa ser maiúsculo. Mas tem que ter a extensão. Ponto bate. Para ele identificar que isso vai ser um executável de linha de comando. Altera o tipo de TXT para todos os documentos. E salva. Pode fechar. Ele criou um arquivo. Executável do Windows. Um arquivo em lote do Windows. Se eu der dois cliques agora, ele vai dar só erro. Porque não existe um comando específico dele ali. Tanto que ele abre e fecha muito rápido. Nós iremos agora editar ele. Direito do mouse no arquivo. Editar. O meu computador mostra as informações. As extensões, porque eu marquei. Se o seu não apresentar, você vai pelo ícone que ele aparece. Certo? Cada um tem um ícone. Ele fica nesse ícone. Esse quer dizer que ele é um arquivo em lote do Windows. Ok. Vamos voltar. Agora, vamos... Direito do mouse na opção editar. Vamos limpar tudo o que está aqui. Aperta CTRL A ou seleciona manualmente. Deleta. Pode salvar. O arquivo vai ficar vazio. E na descrição do vídeo, vai ter um arquivo com a configuração que você tem que colar aqui dentro. Que são as linhas de comando do prompt. Que são essas que eu vou apresentar agora. São essas linhas de comando. Eu não vou entrar muito a fundo nessas informações, porque não há necessidade agora. O que você precisa saber principalmente? Eu botei o eixo, eco, como é chamado, para ele não funcionar. Ele não tem funcionalidade. Só para desabilitar. Habilitei os comandos. Essa primeira linha, só vou dar uma prévia, ele executa o Steam CMD, ele faz o login na Steam como anônimo, para atualizar esse jogo, que é a base do serve. Depois ele vai validar e vai sair do Steam CMD. Na próxima etapa, ele vai achar o endereço, tal, que está dentro de C, está vendo? Como eu informei anteriormente, está dentro de C. Por isso que tem que ser sempre no C Steam, C dos pontos contravássicos, não você vai ter que editar essa etapa. C Steam, Steam, APPS, Common, e o nome do aplicativo. Que é Start Together, Dedicate, Serve, Beam. Dentro dessa pasta Beam, ele vai localizar, ele vai startar, ele vai iniciar esse executável. Você não precisa abrir manualmente. Se você abrir manualmente, ele não vai funcionar, porque não vai ter a configuração dele. Essa etapa final. Ele vai configurar o diretório. É o endereço onde vai cair o arquivo. Que é esse endereço. Servidor dedicado. A base dele já é a pasta Clay. Ele sempre vai localizar a pasta Clay como base. Então, a gente vai colocar esse nome daqui. Por isso que eu falei que você não pode esquecer o nome da sua pasta do servidor dedicado. Serve, DST, qualquer outro nome. Você vai alterar onde está a raiz server. Vai colocar o nome dele. Nas duas linhas, caso você tenha criado cavernas. Aqui inicia o servidor com a área mágica, que é o inicial. Que é onde a gente anda normalmente. E a segunda linha inicia as cavernas. E agora nós vamos no próximo. Console. Ele abre o modo console. Ele habilita o modo console. O modo cluster. É onde ele vai localizar o seu servidor. Cluster é o nome do servidor. O servidor que nós acabamos de criar é o servidor dedicado 1. Eu vou alterar essa chave para servidor dedicado 1 e a de baixo também. Servidor dedicado 1. Pronto. O meu arquivo já está executável. Ele agora irá iniciar o servidor. Porém, não irá conseguir iniciar agora. Porque nessa pasta Steam AppS ainda não tem a pasta common e nem a together dedicate serve. Na primeira vez que você executar, ele irá baixar o jogo completo. Mil trezentos e poucos mega. Então, vamos dar ele início à base. Ok. Eu acabei de salvar, fechei o documento. Se voltar em editar, eu vou ver as linhas de comando. E vamos dar início a ele. Ele está processando a base inicial. Pede liberação. Você pode permitir, senão ele não vai salvar. Agora, ele irá fazer o download. Porque não existe esse jogo ainda ali, naquela pasta. E aí, concluiu. Agora, iniciou. Ele conclui a instalação e já inicia o jogo. Ele vai iniciar o jogo no modo linha de comando. Onde você não consegue enxergar nada do que está acontecendo no jogo, visivelmente, com a base extra. Só assim. Ele só irá aparecer assim. E outra. Ele não carregou nenhum mod. Porque ele acabou de criar a pasta e nós não editamos a pasta. Bom. Pronto. Se ele entrou nessa etapa, sim, pausa ele. E com as portas abertas. Esse aqui é o master. Vamos saber. Como é que você pode saber se ele é um master e se lá em cima não tem o nome? Você sobe a rolagem toda e vai aparecer aqui. O nome do servidor. Deixa eu descer ele. Pronto. Ele vai entrar como sim pausa. E vai fazer a conexão. Com as cavernas. É o término. Tudo registrado. Ele vai mostrar os portais. E o código de cada caverna. Senão ele fica sem código. Sem a codificação. E no ativo. Pronto. Está funcionando. O nosso server já está ativo. Vamos fazer um teste? Vamos iniciar o jogo. Só uma informação. O server foi aberto. Mas não inserimos a configuração dos mods. O mod já está salvo na configuração básica dele. Mas falta colocar o mod em uma pasta. Eu vou mostrar para vocês. Ao invés de agora em Rostigame. Nós vamos em Browse Game. Cooperativa. Vamos achar o nosso server agora. O nome do nosso server é servidor. Traço dedicado 1. Na lista. Não aparece. Então o mod. Servidor. Dedicado. Servidor dedicado. Mouse no local. Ok. Está vendo? Ele não entrou na área de mods. Porque não tem. Ele já está aparecendo. Fato. Quando você hosteia. Ele normalmente para você. Não vai aparecer o ping. Só irá aparecer o ping. Se você entrar no modo. Lão. Aí aparece o ping. Seu. De conexão interna. No modo online. Não vai aparecer para você. Mas para os outros aparece. Show de bola. Está aberto. Servidor dedicado. Ele apareceu com o ícone diferenciado. Quando não é o servidor dedicado. Ele aparece com outro ícone. Ele aparece assim. Esse não é o server dedicado. Servidor dedicado. O ícone dele. É esse. Para servidor dedicado. Deixa eu fechar ele. Você viu que não tinha nenhum mod configurado para ele. Voltamos. Ao prompt. Vamos encerrar ele. Fechei. Agora nós voltamos na pasta. Base do jogo. Em programas. Arquivos de programas. Steam. Steam. App. Common. E abrimos a pasta. Don't start together. Depois de abrir a pasta. Don't start together. O que você irá fazer? Irá copiar a pasta mods. Copiando a pasta mods. Você vai colar ela. Dentro da nova pasta. Que foi criada dentro do Steam CMD. Inicialmente a pasta Steam. App. Só continha um arquivo. Agora ela contém um template. Contendo a pasta common. Steamworks. E a pasta. Don't start together. Dedicate server. Ela já tem uma pasta mods. Você não irá utilizar. Só substituir. Cola aqui dentro. App. Se quer substituir. Eu estou substituindo pelos mods que eu já tenho. O meu jogo básico. Eu copio para esse. Qualquer atualização que tenha dos mods. Você faz a atualização com o jogo aberto. Ao término. Você fecha. Copia a pasta mod. De dentro da pasta Steam. E cola aqui. Dentro da pasta Steam. Do. Don't start together. Dedicate server. Porque senão. Ele não vai atualizar no mod. Ele não vai atualizar no server. Ele vai atualizar só para o seu jogo. E quando você abrir. O server. Ele vai ficar dando um start. De aviso. Que você tem que atualizar os mods. Ok. Feito. Vamos ver a pasta. Todos os mods. Normalmente os mods entram com o workshop. E um numeral dele. Pronto. Lembrando. Que para você poder fazer. Iniciar tudo isso. Se você não tem. O. O servidor. Você vai ter que vir. Na sua Steam. Antes de tudo. Você terá que vir. Na sua Steam. Em biblioteca. Ferramentas. E selecionar. Cadê o jogo? O Don't start together. Dedicate server. Você tem que iniciar ele. Ele vai entrar com a opção. Instalar jogo. Você tem que instalar na base. Senão ele não funciona. No meu caso. Você só está pedindo para atualizar. Só de menos. Feito. Iniciou ele. Instalou ele a primeira vez. Ele já vai ficar ativo para você. Senão ele não vai funcionar depois. Feito. Vamos lá. Agora eu colei. O. A pasta. Mods. Vamos voltar. E iniciar. O jogo novamente. Agora. Quando a gente iniciar. A linha de comando. Quando ele entrar no Steam. CMD. E for fazer a verificação. Do jogo. Ele não vai. Fazer. Aquele download demorado. Por que? Ele já instalou o jogo. Ele agora só vai verificar. Se tem alguma atualização. Vamos lá. Iniciando. Ele vai ser muito mais rápido. Dependendo da sua velocidade da internet. O primeiro processo pode levar bem menos tempo do que aqui. Ele ainda achou uma atualização. De nove mega. Pronto. Iniciou o server. Aqui você consegue ler o nome de cada mod que ele inicia. Pronto. Ele agora deu o informativo. Está vendo que o token expirou. Está vendo? Seu server. Não está iniciado. Podemos fechar. Viu que ele iniciou. Para ele poder funcionar perfeito. Sem dar esse aviso. A gente tem que alterar esse cluster token. O cluster token. Que veio. Como base no jogo. Ele inicia com PCL. Que é para o PC local. E para a gente poder rodar ele online. Não pode ser PCL. Para você poder. Pegar. Ou gerar um cluster. Um cluster token. Que ele seja válido. Você tem que iniciar o jogo. Ir em account. Você vai ver a sua conta no jogo. Ele vai trazer a sua ID. E lá embaixo. See my games. Don't starve together. Você vai clicar na opção server. Desça a rolagem. Se não tiver nenhum server. Tudo bem. Você pode descer a rolagem. E vai clicar em. ADD new server. Você vai criar um novo servidor. Vamos colocar. Servidor. Dedicado. Dedicado. 1. Vamos gerar. Servidor. Dedicado 1. Pronto. Ele me gerou. Servidor. Dedicado 1. E 1. E 1. Uma cluster token. Começando com o PDS. Eu vou copiar tudo. Porque ele não está me deixando pegar só uma etapa. Vamos até o cluster token. Que inicia com o PCL. A gente apaga tudo. Cola todo o restante. Tudo que veio junto. E vamos apagar. Tudo. Só vai deixar. O PDS. Onde ele traz. A sua identificação de usuário. E o código. Que vai ser utilizado agora. Certo. Vamos salvar. Posso fechar o jogo. E agora não há necessidade de ele estar aberto. E vamos iniciar novamente. Nós acabamos de fazer a alteração. Da cluster token. Que é a chave. Para ele poder funcionar. Iniciando o server. Ele vai validar. Se tem alguma atualização. Para ser feita. Ele aproveita para checar os arquivos. Se está tudo ok. Funcional. Quando aparece o FE. E o BE. Aqui está tudo ok. Vamos ver o server. Ele ainda não terminou. Esse aqui é. Esse é o master. Esse aqui é o principal. E agora só falta a conexão. Está fazendo a conexão com os portais da cave. Ok. Cave ativa. E portais ativos. Ele já entrou em pausa. Sim. Pausa. O jogo já está rodando. E está em pausa. Vamos fazer um teste agora com ele. O server já está ativo. Seu monitor está conectado. Vamos testar. Vamos testar. Servidor dedicado. Apareceu agora com mod, 6, servidor dedicado, os mods que foram inseridos, não tem informação de grupo, tem as tags básicas, ver os jogadores, não dá para ver, e a configuração do mundo. Se quiser, agora dá para a gente entrar. Se você quiser, tem mods habilitados. Ok, vamos continuar. E já está funcional. Carregando. Pronto, vamos lá. Isso aí. Funcionou, galera. Show de bola? Vou sair do serve. E tudo funcionando corretamente. Sem dor de cabeça, a gente tem que ficar configurando manualmente cada item. E esse é o fim. Pronto. Espero que tenham gostado. E a gente se vê no próximo. Tchau. 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 Tchau.